Oi pra você, não me conheço e eu sou o Pedro Raiz E hoje eu vou gravar um vídeo Bem-vindo a chave do meu pai Fala o que aconteceu, o que sumiu? A chave do carro do meu pai Por que? Como que sumiu? E agora? Agora não sei se foi o pai que perdeu, se foi você O que será que aconteceu? Não sei Vamos procurar então? Gente, é o seguinte A chave do meu carro sumiu De verdade E não é uma coisa pra vocês dar risada E não é uma coisa pra gente ficar feliz Porque né filha É muito cara uma chave dessa né meu amor Aí tem que pedir na concessionária Aí o que eu pensei na hora Eu acho filha Que a LOL Eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu com a LOL antes Mas eu acho que a LOL pegou a chave do pai e deve ter comido Se ela fez isso, você sabe o que vai acontecer com ela né Ela vai apanhar Vai apanhar, isso Gente, olha o que aconteceu com a LOL A LOL roscou nos slime Olha isso aqui Gente Olha a orelha dela, tá dura Agora vai ter que levar ela no pet Nossa, tadinha Ela sentou nesse outro slime que a Pérola deixou no chão Gente, deixa eu te falar Ó, eu fui nem ver o seu joguinho Daí eu fiz uma slime rosa Daí tinha outro slime que meu pai comprou Daí eu fui brincar com o meu slime no sofá Daí a LOL falou no sofá Daí ele grudou a slime na LOL É Tá, agora vamos fazer o seguinte Vamos ver se a LOL Por um acaso Pegou a chave do pai com a boca Ó, se você pegou a chave do meu carro Eu vou dar uma banca em você Isso, uma banca, viu Você já tá ouvindo, né cachorra É Vamos filha, a gente tem que achar De verdade, gente Não é um vídeo bobeira Não é Sumiu a chave do meu carro Eu tô preocupado Algum centímetro depois Nossa, filho O portão tá aberto Nossa, ela poderia ter escapado É É, eu acho que por isso que ela escapou de cedo A chave do filho, ó A chave não tá aqui Você sabe como que é a chave do carro do pai, né É preta Comprida assim, ó Com o chaveirinho do Tecar Sim Ó, aqui não tá Aqui também não Ela traz todas as coisas dela aqui, ó Ela sobe aqui, ó, gente E se tiver aqui, eu não vou achar nunca Né, filha? É Aqui, ó Geralmente ela fica nisso, ó Geralmente ela traz as coisinhas pra comer aqui, ó Tá vendo? Ó O ursinho dela tá aqui O coco Ela carrega esse coco Eu dei esse brinquedo de hambúrguer Isso O hambúrguer O que que você deu pra ela? O hambúrguer de brinquedo Ah, o hambúrguer Gente, não tá em lugar nenhum A gente já procurou em tudo Aqui, nas coisas do pai Aqui em cima, aqui A gente já veio aqui A gente já foi em todo lugar E aí hoje em cedo o papai O papai precisou sair E o que que o papai teve que fazer? Aqui, gente, ó Tá vendo aqui, ó Ó É igual essa aqui, ó Essa aqui é a chave reserva Tá vendo, ó Ó Placa do carro É uma chave reserva A chave do carro É igual Se o papai achou até aqui de manhã Tinha travado o carro Ai, filha Será que o papai deixou aqui? Ah, não ia ser tão burro assim, né Não, não tá, filha No porta-mala não tá Não tá aqui, meu amor E não caiu aqui Ai, filha Olha os seus brinquedos ali Pega Ó, gente Não tem aqui Eu desci do carro Né, filha Ontem A gente comprou um monte de presente O papai desceu do carro Aí o papai entrou Com essa chave assim, ó Igual essa Aí o papai colocou Todas as roupas aqui E sumiu a chave Será que tá debaixo do sofá? O papai vai arquecer, olha Sim, então deixa eu colocar aqui o brinquedo Então vai Ai, é muito pesado Isso Aqui, ó Papai vai colocar aqui debaixo E vai arquecer Você dá uma olhadinha Tá bom? Espere, tá? Tá Gente, não tá debaixo do sofá Não tá ali Não tá no quarto Será que tá aqui dentro? Não tá aqui Gente, não tá em lugar nenhum essa chave, meu amor Papai precisa dessa chave Será que a mamãe engordou aqui dentro? Não, não tá ali dentro do meu café Do meu café Do meu negócio não O que tá aqui dentro? Oi, o que o papai achou? Balinha? Nossa, o que será que tem aqui dentro? Papai tá vindo um monte de coisa aqui Olha, quanta coisa o papai achou aqui Isso aqui É importante, hein? Isso aqui, são documentos? Vamos lá na sala, papai Isso aqui é documento do quê? Pai, vamos lá na sala? Oi, papai, achou umas coisas aqui, hein? Olha Tem essas balinhas Deixa pra ver o que é isso aqui Bom, gente A gente vasculhou aqui pra cima nada Perolinha já tá me trocando de roupa Ó Suas balinhas Um Como que é o nome disso? Fit Toys Fit Toys 1 Fit Toys 2 Tá? Coloca o tenizinho Sabe o que a gente vai fazer agora? Como a gente já procurou bastante Eu não sei porquê Mas a Tamires é muito boa pra encontrar as coisas Então a gente vai esperar ela chegar E de noite, filha A gente volta, tá? Então a gente vai aproveitar agora A gente vai lá na casa dos moleques E a gente vai lá Porque o papai vai fazer uma coisa pra você Eu vou deixar você andar na minha mini moto Eu já sabia disso Já sabia? Chegando lá eu vou mostrar pra vocês a mini moto Que eu vou deixar a Pérola andar Obviamente comigo, né? Com toda a segurança Devagarinho Mas a gente vai dar uma volta de mini moto Tá? Então vamos lá pra casa dos moleques Vou usar a chave reserva do carro E de noite, filha A gente termina esse vídeo Pra ver se a gente até de noite Encontra essa chave Porque eu tenho que encontrar Eu preciso muito dessa chave Ó, gente Eu coloquei a blusa nela Coloquei uma calça legal E ia colocar o vanzinho dela Aí ela comprou esse tênis ontem, ó Não tá convidando, meu amor? Não, mas não foi Tá vendo? É ela que se veste aqui, filha Não é nós que manda mais não É ela que resolve tudo Então bora Bora Deixa eu ver se precisa pegar alguma coisa aqui Não Bora, partiu Olha, filha Como que tá bonito Olha, tem um GTRão ali Olha, olha os carros, filha É, isso mesmo E de quem que esse branco bonito aqui? Não sei Esse aqui é do tio Renato Olha, gente do céu Tá bonito Essa garagem, filha Oi Olha, papai menino Ixi, eu acho que o tio-tio levou pra fazer uma surpresa pra ele Camaro vermelho É Ó Camaro preto Tem uma BM aqui que eu não sei de quem que é Até parece aquela que eu tinha comprado Eu e o Renato junto Ó, não mexe na chave do pai, tá? O pai vai até deixar a chave aqui, ó Aí, ó Opa Eu quero o desse Aí, papai vai deixar a chave aqui, ó Pronto Eu também Pronto Chegamos na casa do tio Renato É a casa do tio Leo, Cleo É a casa do tio Leo, ó lá O carneirinho não tá aqui, ó Papai queria que você visse ele Pai Mas ele não tá Porque a gente vai fazer uma coisa bem legal Acho que ele vai chegar daqui a pouquinho É, eu acho que o tio Boquinha Foi fazer uma surpresa pra carneirinho Não foi o tio Boquinha Foi o tio Márcio Acho que o tio El Ó o tio El Ó Dá besta pro tio Dá besta pro tio Dá besta pro tio Igual o tio te ensinou Como que faz Dá besta pro tio Dá Faz assim pro tio Nunca não Mas tem que pegar na mão dele pra falar oi Tá com vergonha Tá com vergonha E aí, Altão? Ficou bom isso aqui, hein? Aí, olha que o salado tá pronto Nossa senhora, hein? Fazendo a coberturazinha ali É, ficou legal, hein? Agora tem um chiqueirinho pro cavalo Pai Olha, pareceu até dois galas ali agora Quem que é esses dois galas aqui? É seu? Pareceu, me deu Eu entrei esse dia aí Parece que ele é meio bravão, né? É o tamanho da espora dele Pois é, rapaz Se esse bicho avançar Bom, e aí? Como é que tá as coisas? Tudo bem Tudo certo? Correria? Eu tô lá no centro Três horas depois Que carro lindo, olha isso Nossa, olha o tanto de moto Tudo do tio Renato Tio Renato, tio Renato, tio Boquinha Todo mundo tem uma moto aqui, ó Nossa, olha a CB1000 Isso aqui é o sonho do pai, ó O sonho do pai tem uma moto dessa aqui, ó Dessa aqui, ó Cinza e vermelha Pai Tô indo com a roupa ainda É, o tio Elton que tá saindo Vamos lá Vamos ver como é que tá as coisas Vamos Vamos lá Hello A gente sabe que sumiu do meu carro Não sei se ela pegou O que que ela fez Ou se eu que perdi Não lembro onde que eu coloquei também Tá bom, filha? Depois a gente volta Fechou? Já anoiteceu Olha só A Perlinha capotou Porque a gente fez muita coisa A gente brincou com carneiro Andamos de cavalo Andamos de moto Fizemos muita coisa A mamãe já tinha chegado Mamãe Oi, galerinha E aí, a Chá Nada, né? Não Eu acho que vocês Bom, eu acho que vocês devem ter jogado no meio dessa cola E ido pro lixo Não, mas a gente olhou no lixo Oi, galera Ó, a Tamir chegou Que eu mandei mensagem pra ela Olhou no lixo Aí a gente chegou agora, né amor? Foi tirar o lixo Que de manhã vocês viram que tinha um monte de lixo Não tá Então não tá O único lugar que a gente não olhou Foi na caixa de brinquedo Eu vou olhar Se não tiver na caixa de brinquedo Perdi Então não sei o que tá vendo É mil real a nova Vamos lá ver se tá lá Vinte minutos depois Essa caixa Que ontem esses brinquedos estavam todos Todos, todos Definitivamente todos no chão Não tá, galera Essa aqui não tá Porque a gente nem mexeu nessa daí Também não tá É, galera Não sei onde que tá Vai aparecer Vai aparecer Na hora que for guardar Talvez essas Camisas Esse aqui, ó Que tava tudo em cima Do sofá Pode ser que tenha enroscado Em alguma assim Entendeu? Tipo dentro Tá dentro Assim, sabe? Ah, mas eu já olhei Já E não caiu Não tem jeito Tem que esperar agora Pra gente procurar Fechou? Então é isso, gente Tá? De verdade mesmo A chave sumiu Não é uma brincadeira Não é só um vídeo Não é só um Ah, é só um entretenimento Não, não De verdade Perdi a chave mesmo Graças a Deus O carro tem reserva Se eu não tivesse Tá ligado? O carro estaria parado aí E vai saber quanto custa Pra fazer uma nova Tá bom? Esse foi o vídeo da pera Eu vou finalizar agora Então é isso, galera Se você gostou do meu Então é isso, galera Se você gostou do meu vídeo Beijinho no coração Tchau, tchau E até os próximos vídeos Tchau!